Nosso último domingo vindo aqui ver os meninos no hospital, nosso último domingo sem os meninos. Vamos receber a notícia que os meninos vão embora amanhã. Aí como a mãe ainda tá debilitada, eu tenho que ajudar ela a sair da cama. Corre pra lá e pra cá igual galinha sem pescoço. Tem que ir lá. Aí quando eu chego ela fala traz uma água, traga uma água. Quando eu chego aqui ela fala traz uma aveia também, tem que voltar e fazer uma aveia. Quando eu volto ela fala ah roupa! Não assalto de nada. É 37 anos caralho! Deixa eu exagerar na ajuda pra falar que eu tô ajudando muito. No começo tava assim mesmo. No começo tava assim. Segura aqui. A mãe tá aqui e tira o leite. Agora já tô colocando a sacolinha. Aqui deu quatro garrafinhas dessa. Aí ocupa menos espaço. Coloca aqui agora e bota pra congelar. Se der muito leite até eu vou tomar. Não precisa tomar leite de vaca né? É não tomar leite é é ué? Leite! 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 Isso é ok, buddy. Vamos tomar mais? Teteta? Teteta? Você não está querendo não. Você quer ficar daquele jeito, olha. Ih, que soltinho. Que soltinho. Ih, quer não. Vai, Fih, se você não tomar tudo, você não vai embora, olha que perigo. Você não está muito soltinho, você bebeu, não é? É, irmãozinho, você está muito esperto. Agora dá para tirar foto do meu bornão? Imagina essa boca no meu pé. Hummm. Nossa, mãe, vai doer demais. Hummm, vai doer? Eu estou sentindo até a dor já. Meu pé está coçando aqui. A mãe veio trazer a roupa dos meninos, olha. Vou pedir para ela deixar eu colocar. Você vai pedir? Eu trouxe a marmita dos meninos aí, olha. Ela já vai vestir as roupinhas deles. Comprar uma roupa igual, né? Tem que comprar uma roupa igual? Você comprou alguma roupa diferente? Não, mas... Não. Mas agora que eu sei o tamanho deles, agora eu tenho que comprar uma roupa específica para nós poder já, olha, fazer dinheiro com eles. Ela era muito boa, né? Ela era muito boa a roupa. Tchau, tchau. 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 Eu falei pra vocês, não vamos lá hoje Tá Meu Deus, ela também tem que ir Sozinha dos meus meninos Mamãe Ó a tiazinha com fome Tá na hora de comer, né, Fih? Não é? Não é? Tô com fome Olha como é que ele tá bonito Olha Hum, gostoso Hum Não pode apertar você, rapaz Eita Ó a boquinha, ó a boquinha, ó a boquinha Ó a boquinha Olha só Ficou doce, mano Cara da mãe Olha só, mano Que emoção, né Que emoção Mãe Mão ficou igual o pai Gosto de dormir assim também Colocar alerta É, mozinha Você não rodou, Zobin Muito louco Dá vontade de parar o tempo aqui Fica assim, ó Olha eu aqui Assim, ó Tô bom Fica assim Um pouquinho Olha minha mão na cabeça dele Olha você Gostou Gostou igual a ele A gente fica olhando aqui É bom demais Aí eu lembro que tem mais uma Aí eu fui Ô, Glória Que bom Tô dormindo Você sabe, Mimim? Ih, gostou Tadinho Do Zizinho Vem cá Parece ser tão frio, né Pra eles As coisas que eu já tô imaginando Nossa, é o último domingo Vamos ver quem tá lindo Já pensou que amanhã a gente pode chegar E eles falam Olha Terça-feira vocês pra lavar os meninos embora Já pensou? Eu tô com medo Meu olho, ó Meu, chega lá Pra mim já As enfermeiras falaram que os meninos são muito bonzinhos Não choram São muito tranquilos Que a gente vai ficar de boa Depois que tu vai pra casa, né, Raul? Só guardando o choro pra casa, né Às vezes não passa vergonha em fora O negócio de todo mundo é bom Menina que nem o pai desse Rixo da galáxia Vergonha Vergonha Fora eles não passam não Agora dentro de casa Outros que eles Aí a gente resolve lá dentro Que a notícia da noite E eu falei Vou ficar em casa Você não quer levar os meninos, não? Eu tô com medo de levar eles agora Tô, antes de que Porque ela tava esperando que lá pra terça-feira Hoje é domingo Ia pegar os meninos Tem que passar Mas acho que talvez não pegue a manhã, não, meu Será? Porque fazer o corcinho e tudo Tem que checar se tá tudo bem Acabou de fazer o treinamento de CPR E agora? Por isso aqui basta uma manhã, né? Tem que ser